Música Fardados como soldados do Exército Brasileiro, 52 crianças de escolas públicas e particulares participaram nesta sexta-feira da cerimônia oficial de lançamento do projeto Atirador Mirim. O evento começou com a entrada das bandeiras e a execução dos hinos Nacional e Ajaú, entoados com perfeição pelos mais novos membros do Tiro de Guerra da Cidade. Música A performance dos alunos foi acompanhada de perto por pais, patrocinadores do projeto e autoridades do município, que também entregaram às crianças as tajas que compõem um uniforme militar. Vestir um uniforme é sempre gostoso, eu faço isso há 27 anos, então é bacana, você se emociona com isso, então quero passar essa emoção para eles, para que eles possam levar um pouco disso para a vida deles, porque o futuro começa agora, já, então preciso disso com eles. O projeto Atirador Mirim começou a ser elaborado em março e foi colocado em prática no fim do mês de julho. As aulas ocorrem aos sábados e, apesar de recente, o programa já tem gerado resultados fantásticos. Aqui eu já consegui aprender que sempre tem que respeitar os mais velhos, sempre tem que amar a sua cidade e um monte de mais de coisa. É muito emocionante ver eles participando, aprendendo sobre cidadania, que é o principal objetivo, ter esse desenvolvimento já nessa fase infantil para levar isso para a vida toda. Agora, Otávio, conta para mim, o que você já conseguiu aprender aqui no projeto? Fala para mim. As posições do tiro de guerra, o hino a jaú, o hino nacional. Está na ponta da língua? Sim. Os vereadores Agentil Cato, Luiz Henrique Chupeta, Toninho Masson e a vereadora Vivian Soares também participaram do evento, além do presidente da Câmara, Lucas de Barros Flores, que fez questão de enaltecer o trabalho realizado pelo comando do tiro de guerra com as crianças da cidade. A importância do projeto é para o futuro, não só das crianças, como da nossa cidade. Eles estão tendo aula de civismo, como nessa idade há muito tempo não se via, está sendo um complemento da área educacional e também da área familiar, até aquilo que a criança não vê dentro de casa. Ela vê aqui a disciplina, o apoio e reforça os comandos que elas recebem dentro de casa dos pais ou dos responsáveis. Eles estão vendo que com o subtenente Jorge, subtenente Barbosa, a pregação do respeito e do valor da família também são grandes ou até maiores do que acontece dentro de casa. Eu estou muito feliz, sou satisfeito e espero que esse projeto nunca mais acabe em jaú. O próximo compromisso dos atiradores mirins é justamente com o Legislativo. Neste sábado, dia 19, eles farão parte de uma sessão simulada no plenário da Câmara e aproveitaram a presença do vereador Lucas Flores para atirar dúvidas e confirmar a presença. Estão todos empolgados. Vocês vão? Como é que deve ser, hein, presidente? Como é que está a expectativa? Bom, vai ser bastante interessante. Nós vamos ter essa energia toda dessas crianças e amanhã eu espero que nós tenhamos um momento de muito aprendizado para eles e para mim também. Eu acredito que eles vão entender um pouquinho melhor sobre o funcionamento da Câmara. Talvez eles nunca tenham tido uma proximidade com a Casa de Leis de Jaú e quem sabe a gente não consegue despertar alguns interesses de próximos vereadores, de próximas autoridades, pessoas que trabalhem no poder público. A Câmara nunca mais vai ser a mesma. Não, vai ser muito bom. O presidente é muito afável, está visivelmente motivado para fazer isso conosco. É uma parceria bacana, é uma parceria que desde o comecinho do projeto, lá em março, quando eu fiz a visita e mostrei o projeto para ele, eu percebi que ali eu tinha um parceiro. Ali eu tinha um parceiro para trocar essa parte que envolve cidadania. Então eles já estão doidos para estar na Câmara lá, participar, já fizeram uma mapeada dos problemas da cidade, mas eles vão entender como é que funciona o trabalho de um vereador, o quão importante é o trabalho do vereador. Então eles precisam saber disso. O projeto Atirador Mirim é uma iniciativa do Exército Brasileiro, em parceria com vários setores da sociedade civil. Em Jaú, o programa também contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e da própria Câmara Municipal. A ideia é formar a cada semestre uma nova turma de alunos. O princípio do projeto era trabalhar o quanto criança possível. Então nós estipulamos 50, veio 52. E elas são divididas da seguinte forma, no Marisa 4 nós temos 20 crianças. Dessas crianças nós separamos de acordo com o nível de escolaridade, com a dificuldade, com o destaque. E no Sani, nós utilizamos o Colégio Municipal, que é do Nova Jaú, que abastece o Sani. Da mesma forma também, 20 e poucas crianças divididas de acordo com a sua especificidade. Cada uma delas é do colégio. Tem que estar estudando, tem que estar matriculada no colégio. Nós também tiramos 12 vagas para colaboradores, pessoas que pagam o projeto, ajudam o projeto, e fora também pagam o seu filho. Pode ser do colégio particular, pode ser de qualquer outro colégio da cidade. E isso faz parte da integração. Eu vou conseguir integrar essas crianças da rede pública e da rede privada, para poder fazer com que ela entenda e até bem melhore um pouquinho o seu conhecimento. E o interessante é que a seleção, como o senhor disse, levou em conta aquelas crianças que, às vezes, tiram uma nota baixa, têm um problema disciplinar, mas também aquelas crianças que se sobressaem, para premiá-las também, né? Não, com certeza. A dona Viviane, que é a nossa diretora do Colégio Nova Jaú, ela separou bem dessa forma, metade e metade, para poder fazer a coisa funcionar direitinho. Também a dona Elice, que é a nossa diretora do Marilho Z4, fez da mesma forma. E nesse intervalo, algumas crianças entraram, outras saíram, porque o projeto, ele prevê que a criança tenha assiduidade, então ela participe sempre do projeto, ela tenha notas boas, então ela tem que ter notas boas, e o comportamento dela tem que ser diferenciado. Esse é um escopo que ela pode ficar no projeto. Fora essas 12 crianças dos colaboradores, os demais, o projeto é totalmente gratuito, né? Totalmente gratuito. Então ele recebe o uniforme, o uniforme feito sob encomenda no tamanho dele, o coturno feito sob encomenda no tamanho dele, como você viu aqui, e a gente vai tocar isso até dezembro, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.